E agora, o dinheiro não traz felicidade, gurias. É verdade que dinheiro não traz felicidade em si, porque a gente não pode comprar a felicidade. Mas quando a gente pega um conjunto de coisas que o dinheiro pode te proporcionar, a vida fica mais leve. Porque o que acontece? O dinheiro pode te trazer solução. Ele é um meio, né? Ele não é felicidade, mas ele é solução para muita coisa. Ele é um meio de você conseguir alcançar diversos objetivos. Fazer o dinheiro trabalhar para ti. A educação financeira fala muito disso. Essa mentalidade da prosperidade te fala muito isso. Por quê? Gurias, o dinheiro pode te proporcionar conforto. Como assim conforto? Desde uma poltrona, de uma cadeira confortável para você trabalhar de uma agulha mais ergonômica e mais anatômica, que te exige um pouco mais de investimento, a ter uma casa melhor. Num lugar que tu consiga estar perto das coisas, perto da escola do teu filho, perto de um parque agradável para tu poder fazer exercício. Uma academia, se tu quiser pagar. O dinheiro te proporciona esse tipo de coisa. O dinheiro também te proporciona estabilidade. Tu poder te programar daqui a dois, três, quatro meses. Poder programar as tuas férias. O dinheiro te proporciona lazer. O dinheiro te proporciona também saúde. E dinheiro não paga saúde, né? Ele não evita a doença em si. Não há dinheiro no mundo que possa evitar que alguém fique doente. Mas o que acontece? Tem controvérsias aí. Porque se tu tem o dinheiro, tu consegue comprar alimentos saudáveis. Tu consegue fazer exercício. Tu consegue ter tempo para tu poder ter um tempo para ti. Tu consegue ter médicos para fazer exames preventivos. Tu consegue ter um plano de saúde se alguma coisa acontecer. E tu ter realmente aquela assistência necessária com uma boa equipe médica sem precisar ficar esperando na fila. Então ele não te traz saúde, mas ele te proporciona que tenha uma boa saúde. De várias maneiras, né? O lazer, como a gente falou. Não só das viagens, mas poder fazer um passeio. Poder sair em um restaurante. Agora não, né? Mas poder pedir um iFood legal e gostoso, né? Esse tipo de coisa. Te permitir planejamento. Daqui a um, dois, três, cinco, dez anos. Porque sim, é importante pensar. Daqui a cinco, dez, quinze anos, gurias. Não é lá que tu vai ver como que a coisa vai dar. É agora. É agora que tu precisa pensar. Como é que a coisa vai estar? A tua vida vai estar daqui a cinco, dez, quinze anos. E por isso, o dinheiro te permite pensar e cuidar do teu futuro também, gurias. Então, precisa ter essa boa relação com o dinheiro. O dinheiro te permite, inclusive, ajudar os outros. O dinheiro te permite fazer caridade. Ajudar aqueles que estão precisando e que não tiveram. Ou que seja a educação financeira no momento certo para poder se planejar. Ou então que não tiveram as oportunidades que tu teve. É possível tu ajudar essas pessoas e estar presente quando tu tem dinheiro. Fica muito mais suave. Tu consegue ajudar muito mais.